O Testamento dos Namorados Escolhamos as coisas mais inúteis, o ver de água, o rumor das frutas, e partamos com quem sai ao domingo, naturalmente. Deixamos, entretanto, o sinal de ter existido carnalmente, da tua força um castiçol, da minha fragilidade um pente. E esse hieróglifo, essa lousa, deixemos para que uma criança a encontre com quem ousa um novo passo de dança. Natália Correia, IN, O Vinho e a Lira